Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Certinho, né? Vamos fazer mais um vídeo para o canal. Hoje aí falando dessa cadeira, o Pichal Gaming Triple, essa cadeira que eu adquiri há dois anos, dois anos e uns dois meses atrás, talvez mais um pouquinho menos. E como o pessoal sempre me pede para falar dela, como é que ela está hoje, né? Então eu decidi fazer um vídeo na prática. Assim como eu faço, já fiz outros vídeos do mesmo tipo, né? E aproveitar aí para poder responder algumas dúvidas diretas que o pessoal faz no canal. Principalmente é, você compraria novamente? Como está a cadeira hoje? Será que eu compraria novamente, gente? Pois é, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí com calma. Então, quero aproveitar para agradecer nesse primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui a marca de 10 mil inscritos no canal. Pô, show de bola. Obrigado sempre a todo mundo aí que que se mantém aí aguardando meus vídeos que não tem realmente uma periodicidade, né? Infelizmente o tempo não deixa muito corrido, vai ver se fica cansado também, mas eu sei. E o principal é o compromisso de falar a verdade, né? Isso que é o bacana aqui no meu canal, no meu ponto de vista, é... Quando a gente diz que é bom, é porque se não for bom, não vai ter pano quente, não. Não vou passar pano, não. Então, vamos olhar de mais perto a cadeira, valeu? Só um momento. Então, gente, eu estou aí com essa tela do vídeo original do canal aberto aí para mostrar para vocês a data, né? Olha, quando eu... Eu lembro que eu fiz esse vídeo um ou dois dias depois da cadeira ter chegado, então aqui está marcando, né? O primeiro de maio de 2019. Então, 2020, 2021, a cadeira tem dois anos e alguns meses, né? Dois meses, mais ou menos. E... Deixei até ele frisado nessa parte aqui, que é onde eu vou colocar. E eu quero, assim, falar sobre algumas coisas... Não vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo importante aí, porque muita gente me pergunta até hoje como é que está a cadeira, como é que... Se ela faz barulho, se ela não faz, se tem algumas falhas, né? Que é muito comum. E muita gente tem dúvida, claro. Assim como eu também tive e tinha, né? Na época que eu comprei a cadeira. Então, olha, alguns comentários aqui referente à altura, eu já respondi, né? Olha, tudo bem? Quando você senta na maior altura dela, ela dá uma baixada também. Gente, isso é normal, né? A cadeira tem um amortecedor a gás. Diga-se de passagem, muito bom. É um ponto que eu tenho que frisar, tá? Comprei uma cadeira dessa, quando ela estava fixa, sinto que tem uma folga. De modo que eu apoiar as costas, ela dá uma leve inclinada para a direita. A sua também tem isso? Seria algo dessa cadeira? Gente, sim. Na verdade, sim. É normal ela fazer isso. Não vou dizer nem para a direita. A minha inclina para trás, um pouquinho. Porque tem um intervalo entre a engrenagem e a outra. Entre o apoio e o padrão sem apoio. É um tanto quanto difícil de explicar. Mas ela não tem lá embaixo o bracinho. Quando você puxa o bracinho, você destrava, ela reclina, né? Quando você aperta o pininho para dentro, ela trava e não deixa ir para trás. Só que aonde desliza esse pininho é uma abertura, né? Um buraquinho que desliza uma trava. Então, esse vai e vem ali é normal, né? Até porque se o buraco fosse muito, muito apertado, não ia deslizar para poder entrar a trava. Para fazer a trava, né? Ia ser até pior, porque ia fazer barulho quando colocasse o pininho no local. Então, tem que ter realmente esse jogo abrindo e fechando, né? Travando e destravando para poder fazer a correta função. Se existe outra maneira, outras cadeiras de fazerem isso, eu não conheço, tá? Mas, realmente, eu vejo como normal. É uma coisa que precisa ter. Outro comentário aqui. E a cadeira está boa ainda? Está boa ainda, com ressalvas, tá? Aí, aqui, a gente não vai agradar nunca ninguém, né? Faz um vídeo na cadeira sem se sentar. Eu me sentei, sim, para poder fazer o vídeo. Eu só não fiz o vídeo sentado nela, né? Mais uma aqui, olha. Seis meses atrás, eu só estou conseguindo fazer o vídeo hoje. A cadeira ainda está boa? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Cara, eu sei que a sua opinião... Eu sei que é a sua opinião. Está difícil de ler, viu? Mas, tudo bem. Eu sei que é a sua opinião. Mas, pô, só por causa de um furinho, tem gente que nem isso tem. Tipo eu. Cara, eu não critiquei a cadeira. Eu critiquei o transporte que a cadeira levou, né? O frete, o transportador, a logística de entrega, né? Isso aí, frete é cada vez mais caro, né, gente? Peraí. Se vocês procurarem vídeo aí, o YouTube afora, você vê que neguinho taca as coisas e não está nem aí, né? Você gostaria de você que... Assim, infelizmente, né? Eu vejo que você não pode ter. Mas, você um dia vai ter, se Deus quiser, você vai ter o seu dinheiro para isso. E aí, quando você, com o seu dinheiro ali que você trabalhou e juntou para comprar, você vai gostar de receber um produto que já chegue para você estragado por conta do transporte? Essa é a linha de raciocínio, entendeu? A minha crítica foi quanto ao transporte, beleza? Aqui, você errou ao criticar a Pichal, pois eu tenho certeza que se você entrasse em contato com ele, o problema seria selecionado. Gente, mesma coisa, eu já respondi acima, né? Eu não critiquei a Pichal, eu critiquei o frete. Não foi a Pichal que trouxe a cadeira para a minha casa, tá? Isso aí, nada, 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 nada. Viajou nesse comentário aqui. Eu vou parar aqui e vou mostrar o... Aqui, sobre o que você podia colocar nesse vídeo, apenas como desabarra, porque você falou, não mostrou a montagem. Gente, fica muito difícil de mostrar a montagem passo a passo, com o telefone na mão, como eu estou aqui, olha, segurando, né? Seria da mesma maneira hoje. Até tem um tripé aqui, mas o tempo é difícil de fazer isso. Mas eu creio que, da forma como eu mostrei, eu não revi o vídeo agora, mas às vezes o parafuso só cabe em um local. Então, não tem muito erro, né? Mas tudo bem, a gente sempre pode melhorar, né? Falando nisso, mais um aqui, olha, amigo, oi, a cadeira está boa ainda hoje? Vamos ver. Chega de falar aqui de comentários, né? E falar um pouquinho da cadeira. Gente, só um momento. Então, meus amigos, aqui está a cadeira, já há dois anos e alguns meses depois, né? Desculpe aí a forma como está. A iluminação não está da ideal, como eu gostaria que tivesse, mas é o que a gente consegue trazer agora para vocês, para não ficar mais seis meses sem o vídeo, né? Eu preciso realmente, deixa eu distanciar aqui, fazer esse vídeo hoje para vocês, porque eu estou devendo há um tempo já. Gente, visualmente falando, para eu ir aproveitando o tempo do vídeo, vocês verão que a cadeira está intacta, tá? Ah, mas você cuida muito bem? Cuido, cuido muito bem. Eu hidrato esse couro dela sempre, sempre. Toda, toda, toda semana ou a cada 15 dias. Toda semana eu exagero, mas a cada 15 dias eu exagero. Gente, vamos falar agora do que acontece na verdade, né? Qual é o problema dessa cadeira no meu ponto de vista? E é o que eu digo para você. Eu compraria essa cadeira de novo, porque ela é uma cadeira muito silenciosa no meu ponto de vista, tá? Ela é silenciosa, ela até hoje não faz barulho. Ela é uma cadeira que você pode se sentar e arrastar as rodinhas. Você vê que o piso aqui em casa, ele tem uma distância grande, né? Entre um, entre o piso e outro e isso força a rodinha quando ela passa. Mas o barulho que faz conta isso. É normal. O amortecedor a gás também está perfeito. Você vê que eu dou o toque aqui, ó. Ela sobe, já chegou no final. Já chegou lá, ó, no final, perfeitamente. Agora aqui, para abaixar, eu tenho que sentar, né? Sem dúvida. E, enfim. Qual é a minha maior reclamação dessa cadeira? Está aqui, ó. A espuma do assento. A densidade da espuma desse assento. Que, na descrição do produto... Vamos voltar aqui para o computador. Você vê aqui... Deixa eu abaixar aqui o amortecedor dela, que ficou até alto demais. Deixa eu apertar aqui. Desceu. Pronto. Já está no jeito. Então, se vocês verem aqui, olha. Densidade da espuma do assento. Agora eu estou com flash. 28 assento... Desculpa, assento. É, e 24 encosto. Gente, a única coisa que não deu certo nessa cadeira foi essa densidade que eles usaram aqui. Ela é fraca. Ela é ruim. Se vocês prestarem atenção... Deixa eu botar aqui mais distante um pouquinho. Vocês vão ver que ela afundou demais aqui. Ela já afundou a um ponto de estar começando a forçar a costura. Olha aqui, ó. Deixa eu esticar. Cadê o foco? Aqui melhorou, né? Ela está esticando aqui a costura. Eu creio que se eu não fosse do tipo que hidratasse esse couro sempre, como eu falo, isso aqui já tinha arrebentado tudinho. Porque chega um momento que você está sentado aqui. Por exemplo, o dia inteiro, né? Como a gente passou aí na pandemia. Usei bastante a cadeira há bastante tempo em casa. Então, você fica sentado o dia inteiro nela. Isso aqui vai ficar cada vez mais esticando para baixo. Vai forçar a costura. Por quê? Porque o assento, né? A espuma deixou de fazer o apoio devido que deveria. Isso aqui deveria ter densidade pelo menos de 33. E o que é pior de tudo, ela está me incomodando. Agora eu estou sentindo que ela não está mais confortável quando eu fico aqui 40 minutos na cadeira e já não está confortável mais para mim. Então, isso é uma coisa que está me deixando bastante triste com ela, né? Porque não custa barato. A gente sabe disso. Essas cadeiras gamer, né? Entre aspas. Elas estão bem carinhas, né? Esse é o modelo custo-benefício que eu peguei aí. Eu apostei e comprei. Não conhecia o modelo, marca e etc. Meu sobrinho até tem um modelo bem mais caro que essa daqui. E a espumada dele ainda está muito boa, digo esse de passagem. Então, é isso. Eu compraria novamente? Compraria pelo silêncio da cadeira, pela qualidade que ela tem de construção, tá? Isso eu não posso negar a vocês. Tudo está perfeito. Tudo, tudo, tudo perfeito. Agora, o conforto do assento não me agrada mais. Isso aqui chegou no limite. Tem momentos que eu estou sentado, que eu sinto como se eu tivesse sentado já em cima aqui da madeira de apoio, sabe? Em cima aqui dessa madeira que faz a fixação. Porque a espuma desceu tanto que está ali no limite dela. Então, você vai perguntar para mim. Você compraria novamente? Como eu estou dizendo. Compraria por conta da qualidade do acabamento do produto, que é primoroso, não resta dúvida. Agora, se tiver a mesma densidade, 28, eu não compraria novamente. De verdade. Porque essa é a reclamação da cadeira, tá? É como se a espuma tivesse se cansado. O que é uma coisa normal, tá, gente? A gente sabe que qualquer espuma cansa. Seu colchão de espuma, e vamos falar até das melhores marcas, ele vai ficar mais tempo, né? Se você ficar, principalmente para quem não faz o giro do colchão, se você ficar muito tempo deitado naquela posição, ele vai ceder e vai até marcar, vai até fazer um buraco, né? Como que você reverte isso? Será que você sabe que a espuma, com o tempo, ela tende a ficar mais mole, né? Mais macia e perder um pouco a pressão, o formato original? Então, você que melhore, compre alguma coisa, um colchão, com uma densidade maior, porque você sabe que depois a densidade que vai ser atingida vai ser bem inferior a qual a original que foi planejado. Então, se aqui tivesse uma densidade 33 ou até superior, né? Quem sabe 36 ou mais, bem mais firme, hoje ela estaria com a densidade 28, qual no início ela era extremamente confortável. Ela era joia. Mas isso aqui hoje, a minha vontade é chamar alguma pessoa aí que trabalhe com isso. Como chama? Forrador? Não, me fugiu agora a palavra. E mandar abrir essa parte aqui e recolocar a espuma, tá? Se vocês verem aqui, voltamos aqui para o PC. Vamos lá. Na parte que eu deixei aqui o vídeo, deixa eu tirar o freste para melhorar aqui. E olha aqui, vocês vejam que quando ela era novinha, eu creio que no celular não vai dar para ver tanto. Mas a diferença que tem é mínima. Aqui, ó. A diferença é mínima. Ela era uma cadeira bem preenchida, bem mesmo cheinha na parte do assento, né? Quando que, hoje, ela fica esse buraco aqui, ó. Você vê que ele até macia, assim, né, botando a mão, você vê que não, ó, não tem maciez. Ele chega ao limite dela. Então, Pichal Gaming Triple. Hoje eu não compraria você novamente com essa densidade 28, porque com dois anos a cadeira está lindamente perfeita, no que diz respeito ao acabamento, mas é desconfortável para se sentar, tá bom? Então, gente, esse é o lance. Somente essa espuma aí. Barulhos, não faz, tá? Fica difícil de fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um momento. Bom, meus amigos, aqui eu vou tentar mostrar para vocês, mais visualmente falando, né? Principalmente a dúvida que o rapaz falou que é dele. Quando ele se encosta, desloca para trás um pouquinho, né? E, quando volta, faz um barulho. Então, assim, vamos botar assim. Guardadas as proporções, né? Barulho zero é impossível de não ter. São duas peças de ferro lá embaixo. A trava, né? Só você, quando estiver montando, você vai ver que é uma trava de ferro. Então, um pouquinho de barulho vai fazer. Mas não é incomodando nem nada assim suficiente para poder diminuir. Não, 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 não. Todas as cadeiras que eu já tive até hoje, mais simples que essa, inclusive, faziam um barulho. E a do meu sobrinho, que custou três vezes mais cara que essa, faz o mesmo barulho na hora que a trava está acionando lá embaixo, né? Então, acho que isso daí é uma coisa padrão. Mas eu vou tentar aqui o máximo possível. Tem um clique-clique que vocês devem estar ouvindo aí, mas é no computador, aqui no notebook, aqui atrás, tá? Não é daqui. Então, ó, vou deixar mais ou menos assim. Vocês vão ver, ó. Cheguei para frente. É o microfone do celular, acho que é bem sensível. Ele vai poder captar. Ó, encostei. Esse é o movimento, ó. Quando você joga o corpo para frente, né? Automaticamente as suas coxas estão apoiadas no assento. Vai poder, vai fazer força para frente e ela vai te acompanhar. Se jogou o peso para trás, ela vai jogar para trás. Esse é o intervalo que faz, ó. Só isso, tá? Agora, quando eu venho aqui... Ups, peraí. Deixa eu soltar a trava aqui, aqui do lado direito. Ó, soltei a trava. Aí, você joga o peso. Deixa eu botar mais aqui para ver. Vai jogar o peso para trás e ela vai deitar mesmo, ó. Beleza. Confortável. Tá vendo? Ó, voltou. Desceu. Gente, barulho normal. Não tem barulho aqui, né? Não vejo barulho nenhum. Deixa eu te fazer botar a trava, peraí. A mão vai para frente da lente aqui, ó. Travei. Ó. Mesma coisa. Aqui está fazendo barulho, inclusive, até a almofada aqui, a espuma, não é nem a parte mecânica. Deixa eu descer agora a cadeira aqui. Aqui, ó. Esse é o intervalo da trava, né? Que faz o barulho, ó. Só isso, tá? Você pode mover, pra qualquer lugar, sem problema nenhum. Ó, desculpa o barulho, foi eu que bati aqui agora. As rodinhas se comportando normal, de boa, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pode girar. Não vai fazer nada de barulho demais. Então, assim, gente. Realmente, no meu ponto de vista, a minha única crítica é quanto à densidade da espuma do assento. É raro. 28 foi pouco, porque ela agora deve estar em 15, né? E se for pensar direitinho, você vê, eu peso 74 quilos no momento. E tenho 1,86m. Então, eu não sou pesado, né? Pelo contrário. Pra pessoas que são mais pesadas, você vai perder essa espuma muito mais rápido do que eu até, né? E aí, é a minha crítica, entendeu? Você vai pegar um travesseiro, daqui a pouco vai colocar aqui em cima dela pra você ficar sentado. Fica desconfortável, né? Se eu conseguir aí um... Não sei como fala, capoteiro. Eu esqueci agora o pessoal que mexe com banco de carro, por exemplo, né? E conseguir trocar essa espuma, colocar uma mais forte, seria o ideal do meu ponto de vista. E eu farei isso, né? Se ela não rasgar antes, porque eu tô ficando preocupado. Mas é a única observação, gente. Não vejo barulho, não ouço barulho, tá? O amortecedor dela tá funcionando perfeitamente. Você senta ele a rir um pouquinho, que é normal. É o gás. Vai fazer compressão nele, mas ele tá funcional. Eu já tive outra cadeira que o gás vazou e perdeu completamente essa função. Aqui não. Com dois anos e pouco, tá perfeito. E é isso. Acho que é essa aí o que eu tinha pra falar pra vocês. Gente, fora isso, eu acho que pelo barulho eu compraria novamente porque não ouço barulho nela. Mas repetindo, erraram na densidade da espuma do assento, tá? Ela está começando a me incomodar ali a coxa, sabe? Quando tá ali já... Você fica sentado uns 40 minutos, você já tá querendo mudar a posição e... É até óbvio que é bom que você se levante, não fique tanto tempo sentado, né? Mas você se levanta porque você precisa se levantar e não porque você tá sentindo dor nas pernas, não é verdade? Acho que essa é a linha de raciocínio. Gente, falei aí o que eu tinha pra falar da cadeira, tá bom? Se ainda tiver alguma dúvida, pode deixar escrito no canal aí embaixo, nos comentários. Desculpa o melhor jeito de fazer o vídeo, infelizmente. Não tenho como, tá? E só a dica aí pro pessoal, chegando na sua vez, se vacine. Pra gente mandar esse pesadelo logo embora, não é verdade? Não deixem de tomar a segunda dose, é importantíssima. E vamos mirar pro futuro aí, que se Deus quiser a vida vai voltar ao normal pra todo mundo, não é verdade? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.